Música Atividade física é unanimidade quando se fala em prevenir e tratar os males do corpo e da mente. É uma medida democrática indicada para jovens, idosos e até crianças. Mas para alcançar essa demanda, a ginástica precisa se reinventar em categorias que atendam às preferências. Dentre as modalidades, destaca-se a Zumba, considerada por muitos a modalidade do momento. E em Maracanau, a modalidade do momento tem o seu representante do momento, um jovem de 26 anos que arriscou uma carreira no ramo de óticas para dedicar-se ao sonho da educação física. Em seu último ano de graduação, apostou no Zumba Fitness, conquistando rapidamente admiradores fiéis, dispostos a acompanhá-lo em todas as aulas. O nosso convidado de hoje é educador físico em formação, professor de Zumba e showman em tempo integral. O programa Coloca e recebe com muita alegria ele, o meu amigo Rafael Vasconcelos. Rafael, seja muito bem-vindo à TV Maracanã. É um prazer ter você aqui na nossa emissora. Para mim é um imenso prazer estar aqui a convite da TV Maracanãs. E agradeço também, de antemão, o convite feito por você e minha amiga, também, Luciana Benevides. Rafael, você começou a trabalhar cedo no mercado formal e passou sete anos no ramo de óticas. E pode-se dizer que nesse ramo você já tinha uma carreira sólida, promissora. Em que momento você decidiu arriscar, abrir mão dessa segurança profissional para investir na educação física? E o que foi que motivou essa decisão? Bem, na verdade, o ramo ótico foi, digamos, o primeiro emprego ao qual eu me identifiquei. E nesse ramo eu me deparei com pessoas, amigas que eu encontrei e trabalhava bastante com o público. E neste momento foi onde eu percebi que eu havia de ter uma graduação. Era necessário, pois para mim era, na verdade, um sonho. Desde a infância, para mim, para a minha família, sempre foi um sonho ter uma graduação. E então, dentro da área da saúde, eu resolvi escolher a educação física. E, na verdade, eu posso dizer que tanto eu a escolhi como ela me escolheu. E o mercado formal das óticas fez com que eu percebesse essa dinâmica que eu tinha com as pessoas. E dentro da educação física, na minha graduação, eu percebi também como era interessante trabalhar com pessoas. E o que me fez arriscar foi, na verdade, o se identificar com a profissão, que é uma profissão tão, hoje, criticada, uma educação física, onde as pessoas têm tantos preconceitos diante de uma sociedade que não é de hoje, é de uma sociedade antiga, e que, infelizmente, nós conseguimos ver também na atual. Então, foi nessa perspectiva de mudança, de querer fazer uma educação física melhor, de querer tornar o Rafael agente de uma educação física melhor, e também trazer uma educação física que viesse contribuir na minha vida e na vida das pessoas que me rodeiam. 2015 é o último ano do seu curso de educação física. E foi justamente esse ano que você investiu e começou a dar aulas de Zumba Fitness. Mas foi muito rápido o crescimento desse trabalho. Seu nome hoje é falado nos quatro cantos da cidade, inclusive em outros municípios. Ao que você atribui esse crescimento tão rápido em torno do seu nome e da sua atuação no Zumba Fitness? Na verdade, eu acredito que quando você dedica o seu tempo e procura fazer algo para você antes de fazer para o próximo, você sempre consegue fazer isso melhor. Então, o que eu sempre fiz foi tentar dar o melhor de mim dentro das aulas. E o sucesso que eu venho vivendo no dia atual, enquanto carreira, é um sucesso decorrente de todas as pessoas que me cercam. Porque sem elas, não poderia estar aqui hoje, certo? Então, eu não imaginava que um dia eu pudesse chegar a isso e que fosse tão rápido. E, na verdade, eu não me dou conta também disso. Até porque o meu interesse é de fazer um trabalho legal, como eu sempre fiz. É de tentar ter o melhor serviço, que hoje a educação física também é um serviço. E nada mais é um serviço de saúde, ao qual nós temos que ter zelo e compromisso com a sociedade. Então, eu não poderia deixar de fazer dentro da minha comunidade, do município em que eu moro, de fazer diferente. E, diante de todos os cursos que eu venho fazendo, a minha graduação, e também os meus professores, sempre tiveram uma grande importância em tentar passar os conteúdos em que a gente realmente tentasse fazer algo diferente. Rafael, por tratar muito a questão da dança nas aulas, a Zumba, em alguns momentos, pode ser confundida com outras modalidades que envolvam ritmos dançantes, essas coisas. Explique exatamente para o público do que se trata o Zumba Fitness e o que alguém, um profissional, precisa para se apresentar, para atuar enquanto professor de Zumba. Zumba, na verdade, digamos que a Zumba, o Zumba por ainda não ser uma modalidade tão conhecida no nosso município, e que, na verdade, quando eu iniciei esse trabalho aqui, já existiam pessoas que faziam esse trabalho aqui em Maracanau. Porém, por ter uma grande ritmicidade, por ser uma modalidade altamente rica culturalmente, em termos de ritmos, a Zumba se confunde muito com a dança propriamente dita. Porém, na verdade, ela é uma modalidade da ginástica coletiva, e que não foi desenvolvida no nosso país, ela foi desenvolvida na Colúmbia, através do Beto Pérez, que foi a pessoa em que desenvolveu esse programa de treinamento, acabou se disseminando todo ele pelo mundo afora, certo? E a Zumba é uma mistura de ritmos mundiais, latinos, cubanos, e aí nós temos tantos outros como regatom, cúmbia, salsa, merengue, então nós temos uma riqueza cultural muito grande acerca dos ritmos envolventes que são da Zumba. E, na verdade, esse programa de treinamento, ele traz movimentos ao qual todas as pessoas podem efetuá-los, por se tratar da ginástica coletiva, ou seja, é uma modalidade em que todas as pessoas são contempladas, por ter esse nome da coletividade. E para nós nos tornarmos instrutores de Zumba, como que nós temos uma sigla dentro do Zumba Fitness, que é o ZIN, que é Zumba Instructor Network, e na verdade você faz um treinamento, esse treinamento ele é organizado pela própria empresa Zumba Fitness, e em todas as maiores capitais hoje do Brasil, você pode estar acompanhando nesse site e buscando fazer um treinamento onde você se certifica, onde esse treinamento ele você poderá trabalhar em todo o mundo, em qualquer região, dando aulas de Zumba Fitness, não só na região em que você mora, mas em todo o país, em todo o mundo. Então, é sempre bom frisar, Luciana, que hoje a educação física, como qualquer outra profissão, você precisa de um credenciamento, então você precisa de uma autorização para você atuar, seja na área de educação física, seja no Zumba Fitness. Então, o recado que eu deixo e aproveito para aqui, nesse momento, é que as pessoas realmente busquem a certificação, busquem conhecimentos que você possa aplicar e possa te dar um retorno legal, profissional, para que você também seja um profissional de sucesso. Rafael, quem acompanha as suas aulas percebe que você tem turmas muito numerosas e muito heterogêneas, principalmente em relação à faixa etária. Você tem turmas que tem alunos que vão de 13 anos até quase 90, trabalhando no mesmo grupo. Como você faz para conduzir as aulas de forma a envolver esses grupos tão mistos, inclusive observando a diferença, considerando a diferença entre os ritmos e a resistência física dessas pessoas? Eu, como professor, como instrutor, como monitor, tenho que fazer uma aula, e eu tenho muita atenção em elaborar essa aula, em fazer movimentos que deem segurança, mas que, sobretudo, também dêem capacidade física para que todas as pessoas consigam efetuar os movimentos. Muitas vezes, algumas pessoas têm alguma dificuldade de mobilidade, seja ela por qualquer outro problema de saúde. Porém, todavia, eu sempre informo que ela respeite os seus limites, certo? E como o programa de treinamento, quando nós fazemos o programa de treinamento, nós recebemos uma grande dica, que a aula boa é aquela aula em que todas as pessoas, de alguma forma, conseguem fazer. E eu costumo sempre frisar que em uma aula de ginástica, você não está ali para aprender a dançar. Dançar é uma consequência. Ninguém não tem ritmo, ninguém nasceu sem ritmo. Todos nós temos nossos ritmos individuais. Porém, é aquela pessoa, sobretudo, ela está naquela aula para fazer a atividade física. Então, eu não tenho tanta importância com a estética da minha aula, se todas as pessoas estão fazendo os movimentos iguais. Até porque, como seres humanos normais, somos diferentes. Independente da técnica, ela está ali para se divertir e para a prática orientada de atividade física. Uma outra característica das suas turmas é a predominância das mulheres. É praticamente a unanimidade entre as mulheres. São pouquíssimos os homens. Os homens têm preconceito com a atividade física do gênero da Zumba? Na verdade, hoje, dentro das academias, dentro dos projetos sociais, dentro de todos os espaços que são destinados à atividade física, percebemos que há uma grande predominância realmente do público de mulheres. Certo? E, na verdade, isso se atém não de hoje, não porque seja modalidade de ginástica também, mas desde muito antes, o homem, sempre, nós conseguimos perceber, principalmente dentro do nosso Nordeste, que o povo nordestino, que alguns homens nordestinos, têm um pouco esse afastamento da dança em si. Muitas vezes, por não se identificar ou por alguns outros problemas. E que, eu acredito que é extremamente necessário estudos que comprovem realmente essa visão que nós temos, que nós não temos, de fato, realmente isso concretamente dito. Então, se faz necessário estudos que comprovem que realmente os homens não gostam, então, isso já parte de uma pergunta maior ainda, certo? Mas, conseguimos observar que o público é maior de mulheres. E, nas minhas aulas, eu acredito que isso se atém mais, porque eu acredito que um homem que vê um grupo muito grande de mulheres, muitas vezes, pode se sentir um pouco envergonhado de chegar a essa aula. Porém, nas minhas aulas, eu consigo observar que nós temos alguns homens, e homens que não têm nenhum problema em relação à sua sexualidade, são homens que estão ali realmente para se divertir, e que a ginástica também é uma ginástica para todos. É uma ginástica que não tem uma individualidade por ser do sexo feminino, mas a ginástica também pode ser feita pelo homem. Então, existe, sim, um número menor de homens, mas, dentro das minhas aulas, eu sempre costumo buscar o coletivo. Então, não somente nas aulas de ginástica, mas conseguimos perceber, percebe-se hoje, que os homens, eles não têm uma preocupação tão grande como as mulheres. Por isso, nós temos uma expectativa mais alta para mulheres em relação à idade, e uma expectativa menor para homens. Rafael, o seu nome ficou muito associado à Zumba, mas muita gente não sabe que você também atua como educador físico infantil, você dá aula para as crianças, desde aquelas menorzinhas até as maiorzinhas, e a gente sabe que criança é inquieta, se distrai fácil, se dispersa. Como é que você consegue contornar essa inquietação infantil e dar as aulas para que as crianças pratiquem as atividades da forma ordenada, de acordo com o objetivo da sua aula? Hoje, a criança, na verdade, ela foi a minha primeira paixão dentro da educação física, já que eu estou fazendo licenciatura em educação física, voltado para a educação de um corpo pensante, um corpo agente. E dentro disso, dentro do meu estágio, que foi em uma escola particular do município de Maracanau, que foi o Centro Educacional São Francisco, eu tive o prazer de, após o meu estágio, ser chamado para trabalhar nesta escola. Então, na verdade, as aulas do tio Rafa, como elas me chamam, são aulas em que, sobretudo, eu busco a alegria, eu busco que essas crianças, elas estejam livres, elas estejam se divertindo. Porque eu acredito que, com o aprendizado, quando nós, profissionais da área da educação, buscamos uma aula em que nós gostamos de fazer, com certeza, as crianças também vão gostar, com certeza, elas vão interagir. E quando você dedica amor àquilo que você faz, amor à criança, essa aula, elas voltam a atenção para você. Então, tudo aquilo que você planeja e dar para elas, elas te dão com o mesmo carinho que você planejou. Você deve ouvir essa pergunta quase todo dia, né? Ou pelas redes sociais, ou pessoalmente. Então, vamos aproveitar a visibilidade da TV para esclarecer o público sobre a sua agenda. Onde é que o Rafael Vasconcelos dá aula de zumba? Quais são os horários? Informa aí para o pessoal. Na verdade, o Rafael, ele estará sempre onde as pessoas me chamarem. Então, eu sempre... Eu tenho uma página no... Eu tenho uma página na rede social, que é Rafael Vasconcelos, no meu Facebook. E lá você pode encontrar aonde eu estarei. Porque dentro do município de Maracanãú, hoje eu estou em vários locais, fazendo aulas de educação física, dando aulas de zumba. Às vezes, em alguns eventos que não são propriamente ditos de zumba, mas, às vezes, contemplando algum amigo da área da educação física que esteja fazendo também alguma aula, né? Mas, você pode me encontrar hoje no PELC, que é Programa Esporte Lazer na Cidade, um projeto mantido pelo Governo do Estado do Ceará. E foi lá onde eu iniciei... Um dos primeiros locais onde eu iniciei as atividades físicas direcionadas com aulas de zumba fitness, que fica aqui no bairro Conjunto Timbó, na praça principal do Conjunto Timbó. E lá eu estou todas as terças e quintas, tanto no horário da manhã, e também à tarde, e também durante os sábados. Nas terças e quintas, eu estou a partir das seis e meia da manhã, e à tarde, eu estou a partir das dezesseis e trinta. E aos sábados também, para as pessoas que não têm tempo por trabalharem, por tantos outros motivos que, às vezes, impossibilitem, eu estou aos sábados também, na Praça do PELC, de sete às oito da manhã. Às terças e quintas, também eu estou na Academia Espaço Fitness, com a minha amiga Sinara Lopes, que fica na Pajussara. E também estou na Academia Top Fitness, que tem como organização minha grande amiga Jane Holanda, que fica aqui pertinho da gente também, numa caracuzinho. E brevemente, estarei na Prime Academia, que fica localizada no Bandeirante, também com aulas de ginástica, com aulas de zumba. Estarei lá fazendo essa grande festa também, com toda a população. Bom, e também, quem quiser ficar por dentro, mais detalhes sobre horários, sobre os contatos com as academias, pode acessar a sua página, curtir e ficar por dentro das novidades. Verdade. Na verdade, Luciana, essa página foi exatamente para isso. Ela foi uma página que é de todos os meus amigos, porque lá, onde eu consigo colocar as informações para que todas as pessoas possam estar contemplando, muitas das coisas, dos eventos em que eu estou hoje, eu coloco lá eventos da prefeitura, ações com a prefeitura, ações com empresas privadas, ações com as academias. Então, eu coloco lá para fazer com que a população tenha esse acesso às aulas. Grande parte dessas aulas, muitas vezes, são aulas gratuitas. E essa página também foi feita para os meus parceiros, que apoiam e ajudam no meu trabalho. Então, lá você pode encontrar um pouquinho do que o Rafael é, um pouquinho de onde o Rafael está e com quem o Rafael brinca, com quem o Rafael se diverte. E informações que, com certeza, vão te ajudar a buscar a prática da atividade física ou continuar essa prática, como lá eu tenho bastante pessoas que me seguem. Então, isso para mim é muito importante. Rafael, você é um profissional versátil, ousado, não tem medo de enfrentar desafios e agora vai assumir um projeto especial aqui na TV Maracanã. Explica para o nosso público essa novidade. Na verdade, eu fiquei imensamente surpreso porque a TV Maracanã me fez esse convite, ao qual eu sou imensamente honrado em poder fazer parte dessa família. Então, eu estarei, sim, fazendo a cobertura do São João de Maracanã e dentro de um especial, um programa especial feito exclusivamente para essa ocasião que é o São João do Maracanã, que é um evento marcante na nossa cidade, certo? E eu estarei lá levando informações a toda a população maracanauense e as pessoas que também acompanham um pouquinho de fora, né? A TV Maracanãs, juntamente com você, que vai estar lá junto comigo, também pertinho. E para mim vai ser um prazer imenso poder fazer parte dessa festa. Bom, e como amiga, eu quero aproveitar a oportunidade para reafirmar publicamente não só a minha amizade, que você sabe, mas também a minha admiração pela pessoa que você é, pelo talento que você é e desejar que você tenha muito sucesso nas suas aulas, nos seus projetos, até porque o mundo está precisando muito disso, de alegria, de felicidade, de bem-estar, isso a gente percebe nas suas aulas e na sua companhia também. Então, receba todo o meu carinho em nome da equipe da TV Maracanã, que lhe acolhe como você merece, de braços abertos. Eu fico imensamente agradecido e da mesma forma que você reafirma esses laços de amizade comigo, eu reafirmo também esse laço de amizade, de irmandade, que nós temos um com o outro e que esses laços possam muito e muito mais serem aumentados. A TV Maracanã, eu realmente agradeço o convite que foi feito a mim para estar nesse importantíssimo programa e nunca pensei em estar aqui e sendo entrevistado pela minha amiga Luciana Benevides, que me deixou altamente à vontade para falar sobre esse assunto e para mim foi muito bom, muito gratificante. E agradeço a todas as pessoas que estão assistindo essa matéria, que dedicaram um pouquinho do seu tempo para nos prestigiar, e é isso daí. Estamos aí trabalhando, tentando levar um pouquinho mais do Rafael, da Luciana, da TV Maracanã para pertinho de vocês e que vocês estejam comigo no momento chamado sempre. É esse recadinho que eu quero deixar para todos os meus amigos e amigas. Forte abraço! Bom, meus amigos, o programa Colóquio de hoje vai ficar por aqui. Nós entrevistamos o professor de Zumba, educador físico, Rafael Vasconcelos. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês fiquem conectados na programação da nossa TV e até o próximo programa Colóquio aqui na TV Maracanã. Tchau! 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 Tchau!